Me faz voltar a percorrer o Teu caminho, meu Jesus Eu quero seguir os Teus passos E carregar a Tua cruz Jesus, eu quero secar o Teu sangue com meus lenços Eu quero Te acudir em Tua dor e sofrimento De Te ajudar em Tua chagas e feridas Jesus, eu vou estar aonde estás Meu coração está em pedaços Só Cristo sabe como me ajudar Jesus, eu Te peço pela Tua Páscoa Jesus, eu Te peço pela Tua Páscoa Jesus, eu Te peço pela Tua Páscoa Tu me faz voltar a percorrer o Teu caminho, meu Jesus Eu quero seguir os Teus passos Eu quero carregar a Tua cruz E dançar E dançar Jesus, eu quero secar Teu sangue com meus lenços Jesus, eu quero te acudir em Tua dor e sofrimento Eu quero te acudir em Tua dor e sofrimento E Te ajudar em Tua feridas e Tua chagas e lamentos Jesus, eu quero te acudir em Tua dor e sofrimento Jesus, eu vou estar aonde estás Meu coração está em pedaços Só Cristo sabe como me ajudar Só Cristo sabe como me ajudar Jesus, eu Te peço pela Tua Páscoa Jesus, eu Te peço pela Tua Páscoa Pela Tua Páscoa, Jesus, eu Te peço, Pela Tua Páscoa, Vem me libertar, me faz ressuscitar, Jesus, eu Te peço, Pela Tua Páscoa, Vem me libertar, me faz ressuscitar, Amém. 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 Jesus, me ensinou a amar. Amém. Amém. Me ensinou a caridade. Amém. Me ensinou a excelência do amor Ele me ensinou a exaltar Jesus Me ensinou a amar Me ensinou a gostar Me ensinou a perdão Ele me ensinou a viver O amor é de Cristo O amor Veio a Cristo O amor é de 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 Cristo Jesus 道のまま 道の あかりだり 道の 通り 道の 神様 Amém. Jesus. Queim de novo. Amém. Queim de novo. A acordar. Me ensinou. A perdoar. Ele me ensinou. Lestaria de ver. Sempre sorrir. A perdoar. A perdoar. A perdoar. A perdoar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Jesus Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 A fim de viver para Deus, Jesus transformou o madeiro em bênção. Para não desvalorizar o Pai, Jesus transformou o madeiro em bênção. A fim de viver para Deus, Jesus transformou o madeiro em bênção. Para não desvalorizar o Pai, Jesus transformou o madeiro em bênção. A fim de viver para Deus, Jesus transformou o madeiro em bênção. Para não desvalorizar o Pai, Jesus transformou o madeiro em bênção. É pela lei que estou morto para a lei, com o intuito de viver para Deus. A fim de viver para Deus, Jesus transformou o madeiro em bênção. Para não desvalorizar o Pai, Jesus transformou o madeiro em bênção. A fim de viver para Deus, Jesus transformou o madeiro em bênção. Para não desvalorizar o Pai, Jesus transformou o madeiro em bênção. É pela lei que estou morto para a lei, com o intuito de viver para Deus. A fim de viver para Deus, Jesus transformou o Pai, Jesus transformou o Pai, Jesus transformou o Pai, Jesus transformou o Pai. A fim de viver para Deus, Jesus transformou o Pai, Jesus transformou o Pai, Jesus transformou o Pai, Jesus transformou o Pai. E amor, e se ofereceu por mim. Sou um justificado por Cristo, Cristo vivo em mim. O Senhor, e se ofereceu por Cristo, Cristo vivo em mim. E amor, e se ofereceu por mim. Amém. 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 Vandeira em bênção, sem destruir sua cruz, Cristo transformou o vandeira em bênção. Amém.